Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da região onde vocês estiverem. Eu sou o Regis Kiko do canal Silvio Espírito de Regis Kiko e hoje nós estamos aqui, conforme eu prometido no último trabalho, é para falar sobre títulos nos vídeos. Esse trabalho vai ser não só sobre títulos, mas vai ter uma sequência de mensagens, de música e também de divulgação de amigos, né? E os amigos que forem divulgados podem encontrar seus nomes na descrição, o vídeo vai ser distribuído em capítulos, vai estar na descrição e para você se encontrar lá, você localiza o seu nome ou o assunto que você quer ser direcionado e clica na parte azul dos capítulos, né? Vai ter uma lista vai ter um monte de nome e do lado esquerdo do nome vai ter uma hora, essa hora vai estar em azul. Então você viu lá a mensagem, você clica em mensagem e vai direto para a mensagem. Você viu o seu nome lá na divulgação, você clica do lado esquerdo lá no reloginho azul e vai ser direcionado diretamente para onde você está colocado dentro do vídeo, ok? E aqueles amigos e amigas que não estiverem aí, quiserem ser divulgados também, dessa mesma maneira, é só colocarem ali no comentário o seu nome, né? Coloca o seu nome e diga lá, né? Eu quero estar aí, eu quero que vocês me divulguem, mas sempre coloque o seu nome primeiro e a frase depois para não dar spam, tá bom? E aí eu prometo que vou fazer uma nova lista e vou estar promovendo vocês aí dentro do próximo trabalho aí ou de um outro trabalho, ok? Eu agradeço a atenção de vocês e vamos direto para o vídeo. Bom, chegando ao que interessa, números e emojis no nome do seu canal, já que todo canal começa com um nome, que as pessoas esquentam a cabeça para poder encontrar o nome, uma coisa que você não deve fazer jamais é colocar números e emojis no nome do seu canal. É errado, é proibido e está em desacordo com a plataforma, tá bom? É importante que você se lembre disso, quando você abrir o seu canal ou se você já tiver o seu canal aberto e no nome do seu canal tiver números e emojis, tire, você nunca vai ser representado, nunca vai ser divulgado. Aliás, vai ter muita dificuldade para conseguir inscritos. Foi um dos meus erros no começo do meu canal. O meu canal já é antiga, de 2016, só que eu nunca resolvi colocar vídeo nem trabalhos lá e por conta dessa pandemia, agora como todos foram essa febre, né? E aconselho o médico, como eu já disse várias vezes, para distrair a mente, eu comecei a subir vídeos para a plataforma. E o meu primeiro nome tinha número, tinha número e depois eu vou deixar o exemplo do nome aqui para vocês verem. E não, dificilmente eu conseguia um amigo que sempre ama pouca visualização, não tinha quase visualização e não entendia o porquê. Até eu descobrir e depois também ser aconselhado por amigos, eu mudei o nome para se desprenda Regis Kiko, né? E o robozinho ali, ele não entende, ele não entende nome e número. E também, se você for usar número no seu nome, você tem que ser empresa, você tem que ser empresa. Somente empresas podem usar e devem usar porque, não que você não possa ter, você pode, mas é proibido, mas você pode ter, mas você não vai ter divulgação. Mas contudo, é importante ressaltar que esse tipo de coisa de número e nomes, e nomes de canal, é para empresas, ou canais que são empresas, ou para empresas mesmo, certo? Vai ser a única forma de conseguir mais visualizações, mais retenção e distribuição do seu produto, do seu trabalho, do seu vídeo, seja de qualquer natureza. Uma outra coisa é números à frente do título. Você jamais colocar mais? Coloque números à frente do título. É proibido? Não, não é proibido. É errado? Também não, não é errado. Mas por que você não deve colocar números à frente do título? Tipo assim, capítulo 1º, a história do além. Capítulo 2º, a história do além. Episódio 1º, a história do além. Episódio 1º, que seria o número, né? 0-1, episódio 0-1, 0-2, da história do além. Por quê? Porque o título é a capa do seu trabalho, da sua mensagem, seja lá do que for. Então se você tem um livro, você vai pelo título, não pela capa. Então se você coloca lá, 365 é a história da carochinha, 289 é a história da carochinha, fica uma coisa meio científica, meio esquisito. E o algoritmo tem dificuldade para entender isso e separar, para poder distribuir o seu trabalho para pessoas que não são inscritas no seu canal. Ou seja, se você colocar, assim como os outros exemplos que eu vou dar, apenas pessoas inscritas no seu canal, é que vão receber esses trabalhos seus e não são todas. Algumas. Tem essa também, tem um limite. Porque o algoritmo não entende. Vamos falar o robôzinho. Ele não entende. Então ele não vai distribuir para pessoas estranhas. Ele não vai distribuir, por exemplo, nas pesquisas. Então fica difícil você ser reconhecido dentro do YouTube, inclusive pelo Google, que um e outro são a mesma coisa. Reconhecer esse título e passar adiante numa plataforma de informação, por exemplo, de busca. Por exemplo, eu se for buscar, eu não vou buscar 365 a carochinha, 289 a carochinha. Não. Eu vou buscar a carochinha. É isso que eu vou buscar. É isso que eu vou buscar. Não vou buscar 365. Então o número é desnecessário na frente e errado ao ponto de você estar prejudicando a você mesmo. Entendeu? A você mesma. Entendeu? E outra coisa importante. Títulos longos. Os títulos longos são aqueles... Títulos nunca devem ser longos. Você tem que pensar assim. Quando você vai buscar uma informação numa plataforma de busca, você não vai colocar uma coisa gigantesca. Gigantesca. Se você quer saber sobre arroz, você vai falar assim. Quero aprender a fazer arroz. Arroz branco. Arroz ao forno. Você não colocou um título gigantesco. Você colocou um mini título porque você está fazendo uma busca. Você não vai colocar arroz ao forno com isso, com aquilo, com aquilo outro, com aquilo mais outro. Não. Você nunca vai fazer isso numa plataforma de busca. Então, isso torna desnecessário. Então, quando você for fazer um título, procure colocar... Pensar como você procuraria numa plataforma de busca, no Google, em outras plataformas. E vamos supor, se você não sabe fazer arroz, você vai falar assim. Quero aprender a fazer arroz. Põe na sua cabeça isso. Quero aprender a fazer arroz. Aí, como fazer arroz. Arroz fácil. Então, procure um título prático, curto, para o seu trabalho. Existem muitas formas de tags. Muitas, 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 muitas. Inclusive, tem... Eu nunca fiz uso porque... O meu trabalho é pequeno e ainda não tive necessidade de fazer isso. Mas existem técnicas para você buscar na... Na própria plataforma de busca. É... Nomes para o seu título, né? Mais visualizados, mais clicados. Mas aí, é mais para quem já está no auge, já está crescendo. Para nós ainda é uma questão de aprendizado, né? Então, evitem o título dos longos. Se você quer saber como fazer arroz, você coloca... O arroz prático. O arroz bem feito. E depois um tracinho. E coloca... Os demais coisas que você quer ali depois do tracinho. Entendeu? Aí sim não vai ser um título. Vai ser um título e um subtítulo. Entendeu? E a busca será feita pelo título. E o título é o mais importante do que o subtítulo. Certo? E sempre que você colocar um título... Lá na descrição do seu vídeo. E depois também quero estar falando... Não hoje, mas em outro trabalho. Sobre a descrição do seu vídeo. A primeira coisa que você sempre coloca é o título do seu trabalho. E muitas pessoas estão pecando porque nem o título estão colocando. Eu tenho visto muitas descrições que não tem nada. Absolutamente nada. Isso também não atrai. Quanto mais você repetir o título do seu vídeo, do seu trabalho na descrição, mais fácil fica a divulgação do seu trabalho. E vocês podem confirmar o que eu estou falando fazendo buscas na internet em canais que explicam a respeito sobre o assunto. Eu só estou dando uma dica. Eu não sou dono da verdade nem dono da palavra. Mas eu quero ajudar os meus amigos e as minhas amigas. Então é por isso que eu estou dando algumas dicas. Sempre façam alguma coisa na descrição. Jamais deixem a descrição vazia, como eu tenho visto. E são muitos e muitos. E normalmente quem não tem nada na descrição são as pessoas que mais reclamam que as pessoas não visitam o seu canal, que ninguém se inscreve no canal dela. Gente, para se inscrever tem que ter paciência. Para crescer no YouTube tem que ter muita paciência, perseverança. Não é porque você vê alguém lá em cima, chegou lá e já está no auge. Você não sabe o que elas passaram para chegar até ali. Então tenha paciência. Não desista. Perseverem no que vocês façam, no que vocês estão fazendo. Não fique cobrando dos amigos, porque é muito difícil visitar muita gente. Todo mundo sabe disso. Eu duvido que tenha um aqui que consiga visitar mil pessoas em um único dia. impossível, 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 impossível. Vocês tem que lembrar que quando vocês crescerem, vocês não vão ter mais tempo. Vão ter que contratar alguém para estar respondendo para vocês. Ou simplesmente só passar um coraçãozinho ali e pronto, e pronto. Entendeu? E vai ter que ter alguém mesmo, se vocês crescerem, para poder estar ajudando e o canal de vocês forem bem divulgados. Tem muita gente grande aí que é um canal vazio. Já até comparei com o meu e tem mais visualização do que eles, entendeu? Mas é uma questão de lógica. Então vamos falar dessa descrição depois, mas nunca deixem a descrição sem escrever nada. Pelo menos copiem o nome do título que vocês colocaram no vídeo e colem na descrição se vocês não querem dar nenhuma informação. Mas é necessário. É necessário porque quanto mais informação você der na descrição, mais fácil o algoritmo encontra as pessoas, o nicho que você está querendo distribuir aquilo. Entendeu? Quanto mais. E no próprio vídeo também. Quanto mais você repetir aquilo que está no título e aquilo que está na descrição, mais rapidamente o algoritmo entende e distribui, não só para os seus inscritos, mas para muita gente. Aí que está o segredo. Muita gente. É o título bem feito. Tem uma outra coisa aqui. Títulos repetitivos. Tem muita gente que coloca sempre a mesma coisa nos títulos. Hoje eu fiz arroz, arroz com feijão, arroz com macarrão, arroz com carne. É muito repetitivo o arroz. Então, se você fizer isso com muita frequência, conforme você for crescendo, isso vai virar spam. Com certeza. Vocês podem buscar mais informações a respeito na própria internet, no próprio YouTube ou no Google. Vai virar spam. Então, evitem colocar a mesma frase, o mesmo negócio sempre nos seus títulos ou nos comentários. Porque o YouTube entende, na verdade, o algoritmo, o robozinho entende que isso é spam. Ou seja, spam é uma coisa falsa, mentirosa, que conduz a um falso negócio. É um crime para eles. Entendeu? É um crime de internet. Então, vocês evitem ficar colocando, por exemplo, você evitou 10 amigos. Não coloca nos 10 amigos. Bom dia, amigo. Boa tarde. Boa tarde, amiga. Boa tarde. Ou boa noite. Não. Nunca fica assim. Se você visitar 10 amigos, para cada um que você visitar, você coloca uma frase diferente. Certo? E vou dar um conselho também a respeito de comentários dos vídeos. Se você não tem o que comentar, ou você não tem tempo de comentar, não comente qualquer coisa. Não chegue lá. Oi amigo, estou aqui. Bom dia. Oi amigo, estou aqui. Boa tarde. Oi, Eduardo. Boa noite. Oi, eu vim aqui para te ajudar. Oi, eu vim aqui para colaborar. Oi, eu vim aqui. Eu estou aqui hoje, mas depois você vai no meu lado também. Isso não pode, gente. E se você repetir isso em vários canais que você for no mesmo dia, você certamente está criando spam para o seu amigo e para você. Entendeu? Então, você vai prejudicar ele e vai prejudicar você. E, inclusive, o seu canal pode ser punido, receber punições por conta disso. Mas isso é uma prática com muita frequência. Um outro conselho também que foge aos títulos, mas está ligado também nos comentários é nunca... evitem no caso, né? Não é nunca, né? Poder pode, mas evitem. Se a pessoa foi no seu cantinho, lá no seu canal, viu o seu vídeo, fez um comentário, um bom comentário, você automaticamente vai no dela e vê um outro vídeo e responde tudo. Isso é considerado troca também. Mas é só se tiver muita frequência de você fazendo isso. Aí você pode ser prejudicado. Entendeu? Então evite ir diretamente após o seu amigo ter ido no seu vídeo, feito um bom comentário, você ir lá no canal dele assistir um vídeo e fazer o mesmo comentário. É errado? É errado. Pode? Poder pode, mas não deve, como eu sempre falo. Entendeu? Poder pode, mas não deve. Porque se virar um hábito, uma frequência, você vai ser... Todos os seus comentários vão ser considerados spam. Então você vai fazer o comentário, vai deixar o comentário lá e a pessoa vai ver, mas ela não vai conseguir ir para o seu canal. Então ela fica bloqueada para ir no seu canal. Se ela quiser ir no seu canal, ela vai ter que usar outros recursos. Então não façam isso. Se você recebeu um comentário bom ali do seu amigo, da sua amiga, de um trabalho que você fez, não volte imediatamente para assistir o vídeo ou para fazer um comentário em outro trabalho, porque aí também é tido como troca de amizades. E essa amizade nunca fixa. Toda vez que você entrar lá, você vai ver que está lá e inscreva-se. Quando você entrar, você vai estar inscrito. Mas na primeira página vai estar e inscreva-se em vermelho. Sendo que você, às vezes, é até amigo há muito tempo. Porque o YouTube entende, o algoritmo entende que isso é troca. E ele fica tentando, de uma forma ou de outra, acabar com essa amizade. Entendeu? E você só vai ser punido se isso virar uma frequência. Então evite ir na mesma hora. Anote ali no caderninho, no papelzinho. Volte mais tarde ou no outro dia. Entendeu? Ou simplesmente só assista o vídeo depois de algum tempo. Não faça comentários. Entendeu? As pessoas precisam entender isso. Não pode ter pressa. As pressas prejudicam muito. Entendeu? A pressa prejudica muito. Às vezes você está inscrito em um canal. O canal vai no seu e quer exigir que você vá no mesmo dia, no outro dia. Não pode, gente. Não pode. Não pode mesmo. Não pode mesmo. Até para ficar vendo vídeo e fazendo comentário. Não pode. Mas eu não vou fugir muito do assunto, não. As letras em caixa alta. É falta de educação, gente. Depois eu vou deixar uns prints. Eu vou deixar endereço aí para vocês poderem estar buscando no Google. Talvez a minha informação não esteja ficando bem clara. Mas caixa alta são aquelas letras maiúsculas. Que escrevem tudo maiúsculas. Isso é errado dizer sim. Pode? Pode. Deve? Não. Não. Porque no nosso, na nossa língua portuguesa e em outros países. A caixa alta, ela é falta de educação. Caixa alta é uma palavra... Se você escreve tudo em caixa alta. Um grande número de letras e palavras. Cria dificuldade para se ler. Tanto que tem até contratos que criam cláusulas escrevendo em caixa alta. Para a pessoa não ler. Por quê? Porque é difícil de ler. Entendeu? É gritante. É como se você estivesse babando, gritando. Eu sou rica! Eu sou rica! Entendeu? É gritante. É... E para muita gente, nem vai no seu canal. Tem muita gente que segue bem as regras da boa educação. E como caixa alta é considerada falta de educação, e é mesmo, não estou brincando. É mesmo. Escrever em caixa alta é falta de educação. Então, muita gente não vai no seu canal porque só de olhar ali na pesquisa ou no título, ela não quer nem conhecer o resto. Ela vai achar que você é uma pessoa que é mal educada, vai falar de qualquer jeito. Isso é bom para os canais grandes, gente. Os canais grandes, já tem um monte de gente que segue, eles não estão nem aí se o título é em caixa alta, em caixa baixa, se tem título, se não tem título. Eles só estão seguindo a pessoa que eles gostam. Mas você está começando, você tem que evitar essas coisas. Você tem que evitar essas coisas. Como eu disse. Pode? Pode. Deve? Não. Não deve, gente. Não deve. É igual a letra minúscula. Tudo em minúsculo. Pode? Pode. Deve? Não, gente. Não deve. É uma tremenda falta de educação. Eu, particularmente, vejo quem escreve tudo em letra minúscula, uma pessoa triste, uma pessoa que necessita de atenção, uma pessoa que está buscando a atenção das pessoas, ela anda meio deprimida, ela não sabe de eles o que vai falar. Entendeu? Isso para mim, ou para qualquer outra pessoa, é dessa forma que funciona. É uma questão de psicologia e é verdade. Entendeu? É verdade. Quando eu parei de fazer isso, eu estou falando tudo isso porque eu já fiz tudo isso. Entendeu? Por isso que eu estou falando. E quando eu busquei entender e compreender, eu vi que tudo isso era errado. Eu vou falar letras minúsculas, letras minúsculas com emojis, duas emojis. Na pesquisa você coloca lá arroz e coloca um pratinho de arroz para fazer pesquisa. Você coloca lá feijão e coloca um pratinho de feijão. Você coloca lá cavalo e uma fotinho de cavalo na pesquisa quando você quer saber de alguma coisa. Não, gente. Você vai colocar cavalo e buscar pesquisar. Você vai fazer esse clique lá para pesquisar. É errado? Não. É proibido? Também não. Você deve? Eu acredito que não. Não tem necessidade de você colocar cavalinho. Meu cavalo é bonito e coloca um cavalinho bonito. Minha filha é linda e coloca uma carinha lá, um emoji, uma menina bonita. Fulano é feio e coloca lá uma carinha feia. Hoje eu estou feliz, uma carinha feliz. Fica bonitinho? Fica. Atrapalha as visualizações? Não. Não atrapalha não. Mas é uma coisa que você não deve fazer porque você não é um canal grande. Você é um canal pequeno. Você está buscando chamar a atenção das pessoas. E canal grande pode tudo. Eles não precisam de divulgação. Eles tem lá 400, 500, 1 milhão de pessoas que o seguem com título, sem título, com cavalinho, sem cavalinho, gente. Aprendam isso. Aprendam isso. Quem está começando é os que mais reclamam. Nossa, às vezes eu fico irado com tanta reclamação que eu vejo. Irado. Mas irado no bom sentido. Porque a gente percebe o erro da pessoa, quer passar para a pessoa, mas a gente não pode. A gente não tem contato. Não pode estar escrevendo nos comentários. Então, por isso, a pedido de amigos, quando foi lá do primeiro trabalho e agora do sítio também foi a pedido. É só um complemento. Eu resolvi fazer isso. Entendeu? Eu fico irado porque eu quero falar para as pessoas e não consigo falar. Então, e isso foge ao meu trabalho. Ao tipo de assunto que eu tenho no canal. Mas o pessoal quer. Então, se os meus inscritos querem, eu vou fazer por onde agradar os meus inscritos. Que eles me fortalecem. Eles que assistem ao meu trabalho. Eles que correm para quando tem uma estreia. Então, eu procuro fazer o melhor possível para agradar essas pessoas. E eu quero passar isso para você também. Então, eu não sou dono da verdade. Mas vocês podem estar procurando essa verdade no Google. Depois eu vou deixar uns prints. Vou deixar na descrição as páginas do Google. Onde vocês podem estar buscando mais informações claras. Objetivas. Então, em resumo. Título é coisa séria. Título para quem está começando é coisa séria. É o que vai divulgar você. Assim que você perdeu e esquentou a cabeça para montar um nome para o seu canal. Que nome que eu vou dar. Que nome que eu vou dar. E isso não dava. Aquele não dava. Aquele não dava. Aquele não dava. É a mesma coisa. Vocês tem que pensar muito bem no título. Porque se não. O seu canal não vai para frente. Mas não vai mesmo. Não vai mesmo. Aí você pergunta. Mas o seu é pequeno. Eu comecei em janeiro, gente. Comecei em janeiro. Eu estou trabalhando devagar. Honestamente. Da melhor forma possível. Eu quero crescer honestamente. Sem passar a perna em ninguém. Sem fazer falcatroa. Fazer a coisa da maneira correta. Dentro dos termos. Que rege o YouTube. Né. Então. O meu número de escrita ainda não é grande. Não é porque. Se certamente não é grande. É porque eu ainda não alcancei uns trabalhos que estourassem. E assim como você. Mas eu estou fazendo por onde. Então busque fazer por onde. Não adianta ficar reclamando, gente. Não adianta. Se vocês cometem um monte de erro. Como é que vocês querem que as pessoas acertem. E muitos trabalhos também. Mal feitos. De qualquer jeito. É só para mostrar ali. E está fazendo. Entendeu. Procure fazer umas coisas melhores. Umas coisas que chamem a atenção das outras pessoas. Não só dos seus inscritos. Entendeu. Porque os inscritos gostam de você. Do jeito que você é. Do jeito que você apresenta. E. Mas você tem que chamar a atenção também. Daqueles que não são inscritos. Não. Como que você vai ter mais amizades. Entendeu. Então em resumo. Títulos é importante. Não façam títulos. Pode. Pode. Mas não façam títulos. Com letra alta. Ou melhor. Com caixa alta. Com caixa toda minúscula. É. Títulos sem sentido. Entendeu. Você fala assim. Ah meu arroz hoje é gostoso. É. O meu feijão também é gostoso. É. Isso não é título gente. Isso é o que você pensa. Põe um título. Se o seu feijão é gostoso. Assim. Como fazer meu feijão gostoso. Passa um tracinho e fala. Meu feijão é uma delícia. É simples assim. Título e subtítulo. Tudo que vier depois do tracinho é subtítulo. O título tem que ser curtido. Não precisa ser um título gigantesco. Entendeu. Não precisa ser pequenininho. Mas também precisa ser gigantesco. Certo. Façam. Com sentido. Os títulos. Estudem. Observem. Trabalhem. A cabeça de vocês. A mente de vocês. Buscando informações no Google. Buscando informações em outros canais que explicam melhor do que eu. Porque isso não é minha área. Eu estou tentando passar uma coisa para ajudar. É. Títulos repetitivos. Evitem esses títulos repetitivos. Títulos longos demais que eu acabei de falar. Números à frente do título. Tipo episódio. Capítulo. A primeira fase. Na segunda fase. Evitem. Porque o algoritmo não vai buscar. Ele vai buscar o que está na frente. Ele não vai buscar o que está atrás. Então. Você quer colocar capítulo. Episódio. Coloca lá no final. Ou depois do título. do título. Como por exemplo. Primeiro dia da minha busca. Por. Ser feliz. Então. Você coloca lá. Ser feliz. Tracinho. Primeiro dia da minha busca. Por ser feliz. Porque. O pessoal vai buscar lá. Como ser feliz. O que é felicidade. Como buscar a felicidade. O seu primeiro título ali. Vai aparecer. Nas pesquisas. Ok. Números emois. No nome do seu canal. Não pode mesmo. É proibido. É terminamente proibido. E. Também. Se você colocar. Ninguém vai ser punido por isso. Você não vai alcançar a meta. Que você tanto quer. A divulgação do seu canal. E a abrangência de tudo isso. Ok. Um abraço. A todos. Foi uma satisfação imensa. Paz. Graça. E amizade. E felicidade. A todos vocês. Deus abençoe. Ah gente. Só para complementar. É o seguinte. A forma mais correta. Assim. Mais aceitável. Para se colocar. Não que seja a melhor forma. Mas. Se você quiser destacar. A. O título do seu vídeo. É. De uma maneira. Que não seja em caixa alta. Nem caixa baixa. Todas as palavras. Que tiverem. Acima de quatro letras. Você coloca a primeira letra. Maiúscula. E. Todas que tiverem menos. Minúscula. Tipo assim. Eu gosto de comer. Você coloca o eu. Como é início de frase. Maiúsculo. O E. Maiúsculo. Eu gosto. Com G. Maiúsculo. E o resto. Minúsculo. De. Com letra. Minúscula. Comer. Com a primeira. A primeira letra C. Maiúscula. Aí você vai conseguir um destaque. Sem precisar. Chamar muita atenção. Né. Ou simplesmente. Eu gosto de comer. Só com o E. Maiúsculo. mais. Mas se você quer destacar. Todas as letras que tiverem mais de quatro. Todas as palavras que tiverem mais de quatro letras. Você coloca a primeira letra maiúscula. E todas que tiverem menos. Tudo minúsculo. Tá certo? É só para complementar. Só que eu esqueci de falar no vídeo. Deus Pai Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. Creio em ti. Em seu único filho. Jesus Cristo. Nosso Senhor. Minha resposta a um irmão cristão. Sobre a pergunta que se refere. A doença que assola o mundo. Sim. Amado irmão. Fanatismo e politicagem. Não ajudam em nada. E sim. O que pode ser passado para a vida. Para que a vida continue a existir. Cuidados são necessários. Perdi muita gente querida. Por conta desta maldição sobre a terra. É minha obrigação. Alertar os desacreditados. Afim. De que não pereçam por ignorância. Ninguém por mais fé que tenha. Está livre das dores do mundo. Prova disso é o próprio Senhor. Nosso Jesus Cristo. Salvador. Que levou sobre si as dores do mundo. Todos os nossos pecados e as nossas culpas. A fé absoluta no único Deus vivo. Não nos isenta de ter que passar pelas adversidades desse tempo. Desses tempos bíblicos. Os tempos da nova era. Já foi dito. Sim. Já foi dito isso no paraíso. Quando Adão e Eva pecaram por desobediência. E por falta de prestar atenção no alerta do Pai. Tenhamos e mantenhamos nossa fé para a salvação. Mas sigamos os alertas divinos. Sigamos, sim, todos os alertas divinos. A par do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amados e amadas irmãs. Amados e amados. Amados e amados. Amados e amados. Amém. 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 Amém.